área aqui, principalmente aqui no Brasil. Então, é uma revisão bibliográfica feita pelo pessoal da UFMG, na Federal de Minas Gerais, o pessoal de clínica e cirurgia veterinária. Então, um pouco da introdução sobre essa doença. Ela é uma doença entérica, transmissível, que ela afeta diversas espécies de animais. Afeta em especial os suínos, porque tem um grande impacto econômico na área de suínos por ser clinicamente grave. Então, o agente etiológico é a bactéria leossônia intracelulares, uma bactéria grã negativa, intracelular obrigatório. A sua epidemiologia ocorre bastante na América do Norte, principalmente no Canadá. Tem diversos surtos, dependendo da época do ano. Nos Estados Unidos também. Na Suíça, na Bélgica e na Austrália também tem surtos esporádicos. Aqui na nossa América do Sul, então, se tem muito poucos casos relatados. Hoje em dia, o pessoal da UFMG, eles estão fazendo uma pesquisa para saberem um pouco mais, descobrirem um pouco mais sobre essa doença. Então, eles estão usando, eles estão fazendo esse estudo com 22 potros e acho que logo mais a gente vai ter um pouco sobre o que eles descobriram, enfim. Então, os suínos e os equínos, eles são mais susceptíveis a essa infecção logo após o desmame. Então, os potros de três a nove meses, eles são mais susceptíveis a essa infecção dessa bactéria por conta do estresse que tem do desmame, né? O tempo de exposição a essa bactéria também, ela influencia bastante. A quantidade de bactéria que o animal está sendo exposto também vai influenciar, principalmente em relação ao estado imune do animal, né? Se tiver, como o animal, o potro está na parte do desmame, tem muito estresse e acaba que o estado imune desse animal está baixo, né? Acaba baixando. É mais frequente, então, nos potros na época do outono e início do inverno, é uma prevalência estacional e por conta também das práticas de manejo. E essa bactéria, ela gosta muito da umidade e do frio. Então, por conta disso, ele gosta dessas duas estações. Então, a patogênese, né? Ela é uma infecção fecal oral. O animal contaminado, então, ele vai expelir essa bactéria pelas fezes. O animal que não está infectado vai se infectar, acabando entrando em contato pela boca, né? Então, dez minutos que ocorre essa exposição com o animal, a bactéria, ela entra em contato com a membrana das células. Uma hora após essa infecção, a bactéria, ela é encontrada no vacúus dos citoplasmas desses animais, desse potro. Três horas após a infecção, a bactéria já vai estar livremente no citoplasma. Quando ela já está livremente no citoplasma, ocorre que ela começa a se multiplicar por divisão binária. E de cinco a dez dias após a infecção, então, ocorre essas protusões celulares, que vão estar repletas de bactérias, e essas protusões acabam se rompendo e vão liberar, então, essas bactérias para o meio extracelular. Então, as lesões são observadas entre sete a dez dias após a inoculação dessa bactéria. E lesões graves, durante a necrópsia, elas são vistas após, aproximadamente depois de 21 dias que esse animal se infectou. O animal se infectou 21 dias depois, ele muitas vezes entra, vai a óbito, então, na necrópsia são feitas, são verificadas as lesões graves. A eliminação da bactéria nas fezes, então, ela é observada a partir de três, três dias a 12 semanas após a inoculação. Essa, desculpa, peraí, essa, essa bactéria, ela tem graus, ela, dependendo do animal e o estado imune do animal, principalmente, ela pode ser subclínica, e ela pode ser grave, e ela pode ser crônica. Então, é muito relativo de animal para animal. Os sinais clínicos, o principal sinal clínico mesmo vai ser a diarreia, uma diarreia aquosa, que ela pode, ela vai ocorrer após dois dias, e pode, depois de dois dias de infecção, e pode levar o animal a óbito. Essa diarreia vai causar, então, uma desidratação leve a grave, mas geralmente é uma desidratação grave. Ocorre também anorexia nesse animal, letargia, uma depressão, e ocorre febre pelo processo inflamatório que está ocorrendo nele. Então, sinais clínicos. Os achados laboratoriais, o principal é a hipoproteinemia, por conta que há uma mal absorção do trato gastrointestinal, e ocorre perdas, então, das proteínas para o lume intestinal, ocorrendo, a hipoproteinemia. Há um aumento na concentração de creatinina, há um aumento nos valores da ureia sanguínea também, que vai estar associado a essa redução da perfusão renal, devido a desidratação que o animal vai estar tendo, né? Então, na patologia, as lesões macroscópicas vão ser encontradas no duodeno, no jejum e no hílio, vai ser ulcerações cobertas por fibrinas, no cólon distal e no réton. Vão ser encontradas também fezes pastosas e fétidas, e também na necrópsia vai ser encontrado, vai ser possível de ver esse intenso espessamento de pregas, dessas pregas transversais da mucosa no jejuno. É bem sugestivo da enteropatia proliferativa também esse espessamento, tá? Nessa imagem aí. Então, as lesões microscópicas vão ser o encurtamento das velocidades intestinais, o epitélio das criptas, eles encontram espessados por enterócitos colunares imaturos, com citoplasma basofílico, vacualizado, e os nucleolos são vesiculoso com um nucleolo bem proeminente. Vai ter a redução das células de panete, e a lâmina própria pode ser moderadamente expandida por um infiltrado inflamatório, predominantemente o estiocitário. Então, aqui nessa microscopia, pode ver as criptas intestinais do jejuno, do potro. Dá pra ver bem certinho a hiperplasia que tá tendo dos enterócitos. Se vê também que tem essa redução das células de panete, e também tá tendo a ausência das células caliciformes, se vocês conseguirem ver aí. Essas são umas características bem típicas da enteropatia proliferativa. Então, o diagnóstico. O principal diagnóstico, o melhor que é feito, e certeiro, né? É o imunohistoquímica, porque eles usam um reagente que vai agir nessa bactéria, né? Mas também pode ser usado o PCR, a sorologia e a imunofluorescência indireta. Então, aqui nessa imagem, foi feito uma imunohistoquímica, usando o anticorpo específico pra leossônia, né? E nessa parte escura, é o citoplasma de enterócitos, bem aqui nas bordas, no ápice, né? Das vilosidades do intestino. E também, essas partes mais escuras dentro vão ser no citoplasma de macrófagos. Essa parte mais escura estão mais adentro da dor. Então, como diagnóstico diferencial, sempre vão pensar em doenças parasitárias, mas principalmente na criptosporidise, mas ela pode ser excluída pela detecção dos oócitos nas fezes, né? E também tem a salmonela, que vai ser um diagnóstico diferencial. A salmonelose também, ela é. E ela vai ser excluída também por culturas fecais ou pela detecção da salmonela em fezes usando o PCR. Então, o tratamento sempre vai fazer um tratamento de suporte com antibiótico, né? A fluidoterapia tem que ser intravenosa pra corrigir a desidratação desse potro. Fazer uma transfusão de plasma pra corrigir a perda de proteínas, né? Pela hipopotroinemia. Agente inflamatório. Se usar também como dexametasona, 40mg via oral por uns 14 dias. Usar um protetor gástrico, né? Porque a mucosa desse animal vai estar, já está bem sensível e com os medicamentos vai ficar mais ainda. Então, se usa um protetor de mucosa, o simetidina, 5mg, quilo intravenoso de 6 em 6 horas. E se usa o antibiótico eritromicina. Principalmente o eritromicina, porque ele é o que não tem, digamos... Ele ainda que age muito bem nessa bactéria, os outros antibióticos já têm uma certa resistência. Pelo que eu vi no que eu estava pesquisando aqui, o eritromicina é o único que realmente vai eliminar essa bactéria. Então, se usa o eritromicina, 25mg, quilo de 6 em 6 horas por 14 dias. Então, como conclusão, a enteropatia proliferativa em equinos, elas são poucos casos relatados, principalmente aqui no Brasil. No Brasil tem muita pouca coisa. E dessa forma, o conhecimento e epidemiologia da enteropatia proliferativa em equinos, aqui no Brasil, ela é mínima. Tem muita pouca coisa sobre a epidemiologia dessa doença. E se pede sempre para fazer mais e mais estudos por conta dessa doença. Por ela acontecer principalmente no desmame de equinos, o pessoal só acha que é por conta do estresse que o potro está passando. Aí eu vou dar um remédiozinho aqui, o antibiótico, e logo ele vai estar melhor. Só que eles não vão a fundo e não tentam descobrir a causa realmente da doença. E é sempre bom a gente descobrir a causa e qual é o agente. Então, é isso pessoal. A princípio, eu quero agradecer. Foi uma apresentação bem rápida, porque realmente o estudo é bem escasso dessa doença. Muito obrigada, Jennifer. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ou ligar o microfone ou mandar aqui no chat. Se os professores quiserem acrescentar o microfone, quiserem falar alguma coisa. Eu falo muito rápido quando eu vou apresentar, meu Deus. Boa tarde, Jennifer. Boa tarde, professor. Eu tenho só uma perguntinha assim, se nos relatos, nos casos que eles relatam, tem, nos casos relatados, tem alguma correlação com suínos, alguma coisa? Porque a leucônia é mais de suíno, né? Então, eles falam que a leucônia tem distribuição mundial em suínos, né? Principalmente em suínos. Porém, eles têm distribuição mundial em todos os animais, só que em suínos eles fazem um estudo mais específico para detectar essa bactéria, né? Enquanto no equíno e em bovinos também não se faz. Eles já entram com o antibiótico sem saber qual que é a bactéria e sem saber qual que é a causa. Entendi. Então, até é meio subnotificado, né? Sim, ele é subnotificado. Muito bom, parabéns pela apresentação. E pela pesquisa que eu fiz, diz que ele é do ambiente, né, professor? Então, se o ambiente é contaminado, aquele animal vai acabar se contaminando. Sim, é por isso que eu perguntei se tem uma correlação de ter criação de suínos perto, alguma coisa dos casos, mas se... Beleza. Parabéns pela apresentação. Acho que seria isso. Obrigada. A prof fez uma pergunta, Jennifer. Você viu se fazem alguma coloração especial? Eles não fazem. Tipo, em todos os relatos que eu encontrei aqui, eles só falam que fazem a imunofluorescência com um reagente específico, mas não diz qual que é o reagente específico que vai reagir nessa bactéria na leusônia. Não achei mesmo, prof. Vou ficar te devendo. Eu vou até pesquisar mais sobre isso. Daí se eu achar, eu te falo. Acho que era isso, então. Acho que era isso, então. Só muito obrigada, Jennifer, mais uma vez. Obrigada a você, Dani. Então, só lembrando que o cronograma de apresentação está aberto ainda. Quem quiser apresentar, pode ficar à vontade. É só falar com a gente. E também... E também... E também... Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.